A Nicoplas Moagem oferece moagem em granulação de plásticos, promovendo reciclagem como solução econômica e ambiental, garantindo flexibilidade, rapidez e atendimento técnico especializado. Transformar, reciclar, fazer novo o que iria para o lixo. Esse é o trabalho da Nicoplas, uma empresa que há mais de duas décadas é referência no ramo de prestação de serviços, de moagem e granulação de resíduos. No ano de 2002, Deus usou o meu primo Sérgio para me impulsionar a dar esse passo de estar fundando a Nicoplas. Eu sem saber o que ia ser feito, busquei a orientação de um tio, ele chamava-se Mário, e ele me explicou como funcionava o mercado e se propôs a me ajudar. E assim nasceu a Nicoplas. O Brasil hoje é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Estudos revelam que cada habitante produz por ano o equivalente a 64 quilos de resíduos. É, e diante de números tão alarmantes, a reciclagem já não é uma opção, mas uma necessidade. A Nicoplas tem uma frota própria, onde ela faz a retirada e a entrega do produto do cliente. Ser feito o serviço da moagem, da granulação, ou um ou outro, pode acontecer também. E assim cumprido todo o combinado no contrato, feito a parte de qualidade. Amigo de longa data e desde 2008 no quadro de funcionários da empresa, Antônio fala como é gratificante fazer parte da família Nicoplas. Eu cresci muito em muitas áreas da minha vida, não só profissionalmente, onde eu aprendi outras funções do setor administrativo, mas eu também pude crescer de uma certa forma espiritualmente. Em 2022, um incêndio de grandes proporções destruiu em minutos o patrimônio construído em anos. Eu digo assim, com tudo o que aconteceu, eu não posso reclamar de nada, porque Deus tem sido fiel na minha vida e tem cuidado realmente de nós aqui. Roberto se reergueu e transformou a situação adversa em oportunidade. E já tem planos para o futuro. Há pouco tempo atrás o meu desejo era continuar numa empresa pequena, sem muita correria, mas ultimamente Deus tem me impulsionado novamente a tomar mais decisões, realmente não ficar parado, avançar. Legenda Adriana Zanotto